Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2151 de hoje, sábado 3 de novembro de 2012 Vamos ao processo Na sessão de mulher, salve Jorge Faz Turquia ser festa A reforma tributária de Eduardo Paes Exigir a nota fiscal no Rio vai dar dinheiro Destruição Obras do parque Veio um pesadelo em Manguinhos Estas e outras notícias de cada dia o dia você vai saber Junto com algumas notícias Sábio Fuxico e com a piadinha do dia O jornal André Amorim começa Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar pra você Contra o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Piadinha O advogado do diabo Um engenheiro morreu e por engano ele foi para o inferno Chegando lá ele melhorou o inferno 100% Colocou ar condicionado Fez piscinas de hidromassagens e muitas outras coisas Deus quando viu isso chegou ao diabo e disse Ô diabo É o seguinte Eu vim aqui buscar o engenheiro Porque é para ele estar lá no céu Ele está aqui por engano E eu vim buscá-lo Nada disso Deus O engenheiro vai ficar aqui Ele está sendo muito bom para nada aqui no inferno Então diabo Eu vou abrir um processo contra você E com as leis cabíveis Vou tomar o engenheiro de você Ah é Deus? Quero ver onde você vai arrumar advogado Porque está tudo aqui As notícias por favor Esses erigiosos E agora no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia A reforma tributária de Eduardo Paes Exigir nota fiscal no Rio vai dar dinheiro O prefeito monta plano para combater a sonegação e aumentar a arrecadação Sistema ser assemelhante ao de São Paulo O consumidor poderá optar pelo desconto no IPTU Ou por receber em dinheiro 10% Do que pagar de ISS Imposto sobre o serviço nas compras Veja na página 13 do dia como se cadastrar Na página 23 na sessão ataque Flamengo enfrenta Figueirense Quer fugir da ameaça de Negola Na página 22 na sessão ataque Adriano falta treinos Pede folga Vai a boate e ainda sobe no palco Na página 7 na sessão Rio de Janeiro Amigos criam um funk cheio de ódio Contra a morte de jovem em Cordovil Na página 19 na sessão Mundo O brasileiro de 54 anos está entre os 90 E oito mortos do furacão nos Estados Unidos Na página 17 na sessão política Cesar Maia a serviço de A.S. Neves no Rio Destruição Obras do parque veem um pesadelo em Manguinhos O programa de aceleração do crescimento Que em 2009 levou esperança ao parque de Angular Transformou o local em cenário de guerra Os moradores vivem entre escombros Sem água e luz Dona Sinira Reginalda Que contraiu dívidas Reclama do valor recebido por sua casa Dona Sinira posa sobre os escombros De sua antiga casa Emope admite atraso nos pagamentos de indenizações Detais a respeito das obras do parque Dos pagamentos de indenizações Na sessão Rio de Janeiro Nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia Na sessão De Mulher Na página 28 Salve Jorge faz Turquia ser fashion Pulseiras com pedrarias, turbantes e roupas Com motivos étnicos da novela Viraram mania e trazem cor ao dia a dia Fazenda de Verão Gabriela Novaes pergunta se colega Saiu um sexo debaixo do edredom Baiana demonstrou a curiosidade Durante conversa picante Na noite de ontem, sexta-feira, dia 2 Os integrantes da equipe Cigarra Resolveram falar sobre um assunto mais picante Gabriela Novaes fez a seguinte pergunta Para Dan Bainer, Rodrigo Carril e Vitor Hugo Vocês fariam sexo debaixo do edredom? Os três competidores acharam engraçada A expressão facial da Baiana Ao fazer essa questão E Dan até brincou com a funcionária pública Precisa fazer essa cara de nojinho? Gabriela tentou se justificar E piorou a situação Vocês são homens Mulheres que não podem fazer isso Só Rodrigo Carril fez questão de dar a sua opinião Ele disse que não faria sexo debaixo do edredom Já Dan e Vitor Preferiam deixar uma dúvida no ar Daniel Zuckerman e Mamma Maluf Se casam em cerimônia judaica em São Paulo O humorista recebeu os colegas do Pânico da Band Em um buffet na zona sul da capital Daniel Zuckerman, mais conhecido como o impostor do Pânico da Band Se casou na noite desta quinta-feira Dia 1 com a modelo Mamma Maluf Em uma cerimônia judaica no buffet Vila Vérico No Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo O humorista recebeu os seus colegas de trabalho E disse que ficou muito feliz com a presença de todos Superou todas as expectativas Porque estão aqui todas as pessoas que a gente gosta Desde a família até a família do Pânico que eu amo Inclusive os melhores amigos de infância Foi muito, mas muito melhor do que a gente imaginava Mamma, por sua vez Contou que nenhum dos dois chorou durante a celebração E destacou o momento em que desceu as escadas vestidas de noiva Como o momento mais marcante entre todos O meu momento mais marcante foi quando desci as escadas E encontrei com ele no meio do caminho Quando o vi em minha família Foi muito legal Não dá pra ver mais nada Ele estava morrendo de medo de descer as escadas Porque sou desastro de tudo Mas foi tranquilo O meu véu deu uma enganchadinha Mas consegui O humorista também revelou que este momento da descida da escada E também foi sensacional E ele se sentiu numa verdadeira cena de cinema Quando ela desceu das escadas Eu congelei Parecia cena de cinema Juro por Deus Eu imaginava que fosse bacana Mas não pensava que fosse em slow motion E eu fosse ver ela tão linda Foi demais Sobre filhos Eles ficaram meio tímidos de falar Daniel brincou que iria pegar uma vodka e gritar Vamos encher a cara em hebraico Mas Mamma disse que pensa em filhos Somente mais pra frente Ou quando Deus mandar Tal como foi no casamento de Ceará Emila Santos Daniel e Mamma não poderiam desfrutar de uma lua de mel Porque o humorista não poderá tirar foco Para poder viajar com a amada Nossa lua de mel será nas séries de janeiro A gente tinha pensado em viajar para a Tailândia Mas aconteceu alguns imprevistos Então vai ser na praia grande Na barraca do bigode Brincar ele Convidados Entre os convidados famosos Estavam todos os integrantes do Pânico da Band E um dos primeiros a chegar foi Caioca Junto com a esposa Paula Com quem tem dois filhos Mas vai oficializar a reunião Mas vai oficializar a reunião No próximo dia 23 de novembro Também em São Paulo Ele afirmou que conhece Daniel há muito tempo E desejou ao casal toda a felicidade do mundo Ele foi meu estagiário na PAN E eu vi um futuro ali nele Com o talento dele ele venceu E pode ser visto aí Eduardo Sterblitz O César Polvilho Também compareceu ao casório Ele falou que conhece Daniel de longa data Desde a época em que ele fazia show stand up E os dois nem eram famosos Eu fazia uma peça de humor E ele ia me assistir E eu fiquei amigo dele desde então Desejo ao casal tudo de bom Muitas felicidades E que tenham muitos filhos Emílio Surito O chefão da Trufe Disse que Daniel começou como produtor do Pânico E é um cara muito legal e competente Ele também avisou que os pombinos Realmente não tem uma lua de mel Lua de mel eu não sei E sábado ele já trabalha A lua de mel vai ficar para as férias Que é de 17 de dezembro a 17 de janeiro Ninguém tem isso lá Rodrigues Carpa O vesgo também conheceu Daniel Na época em que ele foi estagiário na PAN O Moissa ressaltou que ambos já curtiram até mesmo o carnaval juntos E ele tem muito orgulho de sempre estarem juntos Faz uns 12 anos que nos conhecemos Cheguei a São Paulo em 98 e nos conhecemos em 2000 Acabamos virando parceiros com o vesgo e o tucano Viajamos para fora do país fazendo externos E acompanho esse namoro a tempos Desejo felicidade ao casal E que seja eterno enquanto dure Novato no Pânico Marcelo Zangrande O Marcelo Iê Iê Ou anteriormente conhecido como Marcelinho Malandro Contou que conheceu o Daniel nas baladas Enquanto o Moissa trabalhava para o Pânico E ele curtia as festas Eu estava zoando E ele trabalhando Foi uma coisa que deu certo para mim Eu estava sozinho E estavam sempre nas mesmas baladas Até em Cancun No começo aparecia para embelezar as matérias Mas comecei a vingar E gostaram de mim Sabrina Sato A última a chegar à cerimônia Passou correndo pelos jornalistas Mas conversou com o Fuxico E desejou muitas felicidades ao casal Ama a mama e o Daniel Desejo que o casal doe para sempre E tenha um amor eterno Desejo que eles sejam sempre companheiros um do outro Após 4 anos de casamento Edu Guedes e Daniela Zurita se separam O casal está morando em casa diferente há 20 dias O final de 2012 não está sendo muito agradável Com o apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes Após 4 anos de união Terminou seu casamento com a empresária Daniela Zurita Eles estão vivendo separados há 20 dias Nesta quinta-feira, dia 1º Antes de entrar no ar Para comandar o programa Hoje em Dia da Record Ele confirmou a informação para a jornalista Fabiola Raipet Não quero muito falar sobre o assunto Para preservar a nossa filha Maria A Daniela é uma pessoa do bem Continuamos amigos e nos falamos todos os dias Declarou o apresentador informando que foi uma separação amigável Sandra Neyberg e Ernesto Palha revelam como começaram a namorar Jornalistas são convidados do Que Maravilha Romance Existem histórias de amor que vieram notícia Mas outras de tão discretas pouca gente sabe Foi assim que Clodi anunciou seus convidados do Que Maravilha Romance Do canal Parque GNT desta semana Casados há 18 anos, os jornalistas Sandra Neyberg e Ernesto Palha Contaram ao chefe como se conheceram e como convivem na profissão e na vida Sandra admitiu não saber absolutamente nada de cozinha Já Ernesto se atreve Gosto de fazer alguma coisinha Faço inevitável churrasco Minha mãe é argentina Então tem um pé ali no meio do gaúcho Churrasco cada um faz o seu, né? Então faço o meu Meio que a moda argentina Clodo começou o prato do dia Raviós de Catupiry e Calarões Sandra contou que uma vez ao chegar em um hotel Foram questionados sobre restrições alimentares O Ernesto virou e falou Não come um pouco Mas entendeu? Porco Mas a primeira coisa que ele faz Foi quando recebe uma pauta e roteirizar Por onde ele vai passar para comer Brincou Sandra No dia a dia, porém A comida precisa ser controlada Por conta do colesterol de Ernesto E como ele mesmo disse Por sua tendência a engordar Como gosto de comer, né? Sandra conta que tem um problema Por conta da alimentação também Meu problema aqui Eu acompanho Então Não fico só numa taça de vinho Vai a garrafa inteira Não fico só no primeiro prato Tenho o segundo Tenho o terceiro E vai repetindo Ele vai e eu vou junto Amar é Como eu estou a âncora do jornal hoje Os dois comentam Ainda Ou melhor Os dois contam ainda Como se conheceram No trabalho A primeira vez que vi a Sandra na redação Me chamou logo a atenção E eu falei Opa! Quem é? Contou o Ernesto Na época ele já trabalhava na Rede Globo há um tempo Atualmente são 33 anos E pedindo para ela acompanhar um repórter experiente Você vai trabalhar com o melhor repórter da televisão brasileira Você vai aprender com o que há de melhor aqui E me colocaram com o Ernesto A história começou com essa parceria Fui vendo o trabalho dele Fomos nos apaixonando Pelo convívio Pela figura Porque ele é muito divertido com todo mundo Com a equipe Claro Rolou um clima legal Descrive o Sandra Durante a conversa O casal ainda contou as vantagens E as vantagens De terem a mesma profissão E relembraram Os dois anos que moraram em Londres 2000 e 2001 Época dos atentados De 11 de setembro Como o próximo alvo Seria provavelmente Londres A cobertura foi insana Nós praticamente dormíamos no trabalho E eu era coordenadora do escritório Aí ele precisava enviar o repórter sênior Para tentar entrar na Afeganistão E foi o Ernesto Sim Ela é a minha chefe Brunca a palha Sandra não deixa por menos E completa gargalhando Pelo menos ali fazia o que eu mandava A entrevista foi exibida Quinta-feira, dia 1 de novembro Às 9h30 da noite No canal Pago GNT Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2130 e Ou melhor 2141 de hoje Sábado 3 de novembro de 2012 Fica aqui um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se ficou aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba pai E viva Jh Viva Jh transformado Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti